Você me falou que não era batom A roxinha que encontrei no seu lenço Eu acreditei, mas desconfiei Pois eu tive um leve pressentimento Que você me enganou Outro doutor encontrou E esqueceu aquele tal juramento Que eu não usaria batom Mas em compensação Não encontraria batom no seu lenço Você me falou que não era batom Eu resolvi acreditar Eu não reclamei E não me zanguei É, mas agora eu vou falar Não adianta aquele nosso juramento E meu batom dançar Você me falou que não era batom A roxinha que encontrei no seu lenço Eu acreditei, mas desconfiei Pois eu tive um leve pressentimento Que você me enganou Outro broto encontrou E esqueceu aquele tal juramento Que eu não usaria Que eu não usaria batom Que eu não usaria batom Mas em compensação Não encontraria batom no seu lenço Você me falou que não era batom Eu resolvi acreditar Eu resolvi acreditar Eu não me zanguei E não reclamei É, mas agora eu vou falar Não adianta aquele nosso juramento E meu batom E meu batom dançar Não adianta aquele nosso juramento E meu batom dançar Lala